O meu futuro começa pelas escolhas que eu faço agora. Por isso, eu sei que minha melhor opção envolve laboratórios bem equipados, a melhor localização, núcleo docente bem avaliado e que estejam preparados para me transformar na profissional que sonho ser. Seja em estrutura ou no preparo acadêmico, os passos dados agora definem o seu futuro. Por isso, escolha a FAT, o melhor caminho para você vencer.